Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Eu vou fazer propaganda de você E é isso, carinha E é isso, carinha E é isso, carinha Mas agora eu não quero Abra os braços e canta e não dá mais Não, 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 não Oh, não, não, não Bota as duas mãos pra cima, joga pra lá Joga pra lá, suba, suba Vai com suas ameaças lá Vai Quando a gente for Tem poderinha, sou ferida Na de hoje é lá Hoje é na presa, 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 hoje é na presa Hoje é na presa Encha o copo e deixa A brita, brita, brita Pra lá, descer, descer Pra lá, descer, descer Pra lá, descer, tem mais um Pra lá, suba, 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 suba Pra lá, descer, descer Pra lá, descer, descer Pra lá, descer Bota pra cima, que é mais um Do Gigante em Serrinha Jovem do Senhor! Música 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 lotado, foi incrível foi lindo 2019 confirmado novamente o GG na vaquejada de Serrinha, maior do Brasil